É uma alegria para nós do Planeta Sustentável estarmos aqui na abertura desse módulo especificamente da invenção do contemporâneo, porque nós acreditamos que aqui nesse momento estão se juntando algumas das organizações, das vozes que estão contemplando a questão da mudança climática e dando a esse assunto a importância que ele deve ter para a sociedade brasileira neste momento, porque é um assunto que merece ser mais debatido, merece ser mais conhecido, e é um assunto muito complexo que a gente tem que se dedicar e se esforçar para estudar, entender e ter opiniões que nos levem a ter uma ação a esse respeito, a influenciar inclusive os principais atores que nos próximos meses vão organizar um acordo global para o clima, que isso é muito importante que aconteça. Nós teremos uma conferência em Lima, no Peru, nesse ano, e o ano que vem em Paris, e a ideia é que nós cheguemos com um acordo lá, e nada disso é muito fácil. Então, para nós é muito importante ver que começa a se formar no Brasil uma parceria mais robusta em que várias organizações se unem, não para ter uma visão única, mas para dar uma visibilidade que é necessária para um assunto como esse. Então, é muito importante que nesse momento a gente já veja a soma de duas instituições muito fortes e muito próximas a nós, que são a CPFL Cultura e a Invenção do Contemporâneo, que nesse momento se somam também ao Planeta Sustentável, onde a gente tem um trabalho bastante profícuo ali com o Blog do Clima, que, aliás, é curado também pelo Tasso Azevedo, que é quem está aqui hoje. E a nossa ideia é de que mais organizações, mais vozes, sejam empresariais ou científicas, se unam a essa plataforma, a essa nossa proposta de fazer com que o Brasil consiga, nos próximos meses, fazer a sua lição de casa, entender mais e mais esse assunto, a ponto de se preparar como sociedade, de se engajar nessa discussão global. Então, é muito importante que isso esteja acontecendo hoje aqui, e é algo que a gente tem que procurar difundir e compartilhar entre as nossas próprias redes pessoais ou profissionais. Bom, no programa de hoje, teremos o próprio curador Tasso Azevedo, com o tema A Última Fatia do Bolo, o desafio é o novo Acordo Global de Clima. Tasso Azevedo é engenheiro florestal e empreendedor socioambiental. Foi fundador e diretor-geral do Instituto Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, o IMANFLORA, além de diretor do Programa Nacional de Florestas do Ministério do Meio Ambiente e secretário-geral da Comissão Nacional de Florestas. Foi também o primeiro diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro. Atualmente é coordenador do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Brasil, CEG, além de lecionar sobre o tema de sustentabilidade em programas de pós-graduação e especialização. E é também curador do blog do Clima. Então, agora, depois do encontro, o convidado estará respondendo, atendendo às perguntas dos presentes. Portanto, vão pensando nisso e não só. E também dos internautas. Desliguem os seus telefones celulares, por favor, e sem mais, passo a palavra ao Tasso Azevedo. Com vocês, então, vamos receber com um aplauso. Talvez eu vou começar explicando um pouco como é que a gente pensou esse módulo, que vão ser quatro dias de palestras e conversas. e depois eu vou contar um pouco essa história do bolo. É um bolo que a gente vai ter que dividir até o final do ano que vem, para poder resolver um dilema grande em relação a esse tema de nossas climáticas. Então, a gente pensou o seguinte, o ano que vem, 2015, é um ano em que nós teremos um tremendo desafio de um conjunto grande de países, todos os países do mundo, mas também com a sociedade civil, com as empresas, enfim, a sociedade planetária, de acordarmos se existe um caminho e qual é esse caminho para que a gente limite o aquecimento global e, dessa forma, limite os impactos que a gente pode sofrer. e, de outro lado, se prepare para se adaptar aos impactos que já estão, digamos assim, contratados. Pelo que a gente já fez, já tem um aquecimento contratado e a gente vai ter que lidar com eles. E é uma tarefa que tem uma série de desafios. Então, a gente tentou, nesse programa, a gente tentou dar algumas das dimensões desses desafios com as diferentes pessoas que vão estar aqui com a gente. Então, hoje eu vou, mais que tudo, tentar caracterizar o problema e quais são as grandes coisas que a gente precisa fazer para poder resolver essa equação. Depois nós vamos ter uma conversa com o doutor Carlos Nobre, que vai nos falar um pouco sobre essa quase a ética intergeracional. A gente está lidando com um problema que ele foi criado com ações de gerações anteriores. Nós estamos com esse problema na mão agora. nós podemos melhorar ou piorá-lo para as gerações que vêm depois. Então, como você trata a responsabilidade disso? Como você responsabiliza, por exemplo, as gerações atuais por algo que foi feito nas gerações passadas? É justo isso? É assim que a gente deveria se comportar? E como a gente trata da nossa responsabilidade com as gerações que ainda não estão aqui? Então, um pouco esse é o tipo de debate que a gente vai estar propondo, discutindo com o doutor Carlos Nobre, com muita ciência, inclusive, envolvida. Um dos nossos maiores especialistas em clima no Brasil. Depois a gente vai discutir um pouco sobre o papel que tem a economia, as empresas, para resolver essa equação. Então, é verdade que, para a gente poder resolver o problema, essa equação significa a gente retrair a economia ou ter um prejuízo econômico importante? Ou não? Ou isso pode ser, na verdade, uma oportunidade para construir uma economia diferente? E isso nós vamos fazer com o Pavan Sukhdev, que é autor de vários livros, um muito importante, uma corporação 2020, que trata justamente disso, como se construir uma economia e construir corporações que estão antenadas e aliadas com esses propósitos. E, por fim, uma constatação importante é que as pessoas, quer dizer, o mundo está vivendo cada vez mais nas cidades, nas grandes metrópoles. Então, em 2050, a gente vai ter próximo de 90% da população mundial vivendo em grandes metrópoles ou em cidades médias e grandes. Então, boa parte do que a gente tem que resolver com relação às emissões de gases de efeito estufa, que são causadores do problema, ou para se adaptar, adaptar nossas vidas para poder viver em uma situação de mudanças climáticas, depende do que a gente vai fazer, do que a gente pode fazer nas grandes metrópoles. Então, nós vamos ter aqui a professora Suzana Kanda, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conversando com a gente sobre esse tema das cidades. Então, a dinâmica vai ser um pouco essa, esse vai ser o caminho que nós vamos percorrer. Quer dizer, para começar, talvez o interessante é tentar situar onde a gente está no problema, atualmente. Nós estamos vivendo aqui uma seca em São Paulo superimportante, talvez, certamente, na nossa geração, é a que a gente vai lembrar como a mais... atualmente, lembraremos como a mais marcante, importante. E se está... tem muita seca aqui, como diz um amigo nosso, Beto Veríssimo, lá do Imazon, que fica lá em Belém, ele diz que quando ele vem para São Paulo, ele toma banho lá antes de vir para cá, que é para economizar água daqui, porque lá está sobrando. Então, em Belém, nós estamos agora em julho, na metade do ano, né? Até metade do ano já choveu 3.200 milímetros. E, em geral, em Belém, durante um ano inteiro chove 3.000 milímetros. Então, para ter uma ideia, a noção do quanto está chovendo lá. Está chovendo, 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 chovendo. Julho não é um mês para estar chovendo já, mas lá em agosto não é para estar chovendo. Continua chovendo todos os dias. Então, tem algo esquisito acontecendo. Enquanto em janeiro a gente estava esperando chuva aqui, a chuva não acontecia, a seca aqui e lá em Rondônia, no Rio Madeira. Aqui estava tendo que desligar a turbina e problema com a falta d'água. E lá, tendo que abrir a comporta e não poder gerar energia também, porque tinha excesso de água. Então, tem coisas esquisitas. Também no começo desse ano, a gente teve frio recorde nos Estados Unidos. Fechou os aeroportos, fechou os aeroportos, caos total, mortos, inclusive. E nas mesmas semanas que você tinha esse frio nos Estados Unidos, a gente tinha ameaça de não poder fazer a Olimpíada de inverno, porque faltou gelo, não é verdade? Na Finlândia, na Dinamarca, nos países tradicionais de esportes de inverno, não tinha gelo suficiente. Esses eventos que estão mudando o padrão de como a gente conhece os temas climáticos, até bem pouco tempo, a gente tinha muita dificuldade. E eu diria que até hoje é impossível a gente fazer, não é possível ainda a gente fazer a conexão direta, dizer, esses eventos estão acontecendo fora de padrão, por conta das alterações climáticas geradas por ações nossas, especialmente emissões de gás de efeito estufa. Porque, em geral, nesses temas climáticos, você só consegue gerar as relações de causa-efeito olhando para trás. Então, provavelmente, a gente só vai conseguir fazer essa conexão de uma forma apropriada daqui 15, 20, 30 anos, olhando para trás, retroativamente, e vendo que o padrão mudou. E que esse padrão mudou, e ele tinha... você consegue fazer essas relações. Mas o que a gente aprendeu muito recentemente, e isso graças ao último relatório do Painel Intergovernmental de Mudanças Climáticas, que é um painel formado no âmbito das Nações Unidas, com cientistas do mundo inteiro, que não faz ciência ele mesmo, o Painel não faz a pesquisa, o que eles fazem é revisar toda a pesquisa publicada no mundo no período de seis, sete anos anterior, junto com as pesquisas que já tinham sido publicadas anteriormente, e tenta encontrar conexões entre essas pesquisas para poder entender os novos padrões. O que a gente aprende ao olhar todas as pesquisas em conjunto? O que a gente pode construir e aprender sobre cenários de clima? E o último relatório do IPCC, que foi lançado entre o final do ano passado e meados desse ano, a última parte dele, que é uma síntese e vai sair agora no segundo semestre, é que tem muitas coincidências. E essas coincidências permitem você dizer com um grau de certeza já superior a 99% de que há uma relação entre aquilo que nós estamos fazendo, alterando a composição de gases de efeito estufa na atmosfera, e um aumento da quantidade de energia disponível no planeta, que a gente enxerga principalmente na forma de calor. existe uma chance de que não seja exatamente... Existe. Zero vírgula alguma coisa. E esse grau de certeza vai aumentando muito, desde 1990, quando esses relatórios começaram a ser produzidos. Então, uma das coisas interessantes é que quando eles lançaram esse último relatório agora, o que os cientistas fizeram foi, do painel, eles, ao revisarem a literatura disponível sobre clima, e veja que eles só incorporaram os cerca de 20 mil papers publicados que tinham revisão e foram publicados em publicações de primeira linha. Quando eles fizeram essa revisão, eles procuraram identificar quais poderiam ser todas as possibilidades pelas quais o clima está sofrendo alterações. Então, primeiro se constatou que haviam essas alterações, você consegue medir, a temperatura média do planeta está crescendo, hoje é aproximadamente 0,8 a 1 grau maior do que foi no século XIX. A gente constata que a camada de gelo está reduzindo, a gente constata que a temperatura do oceano está aumentando, essas coisas você constata fisicamente, você consegue medir. Mas o que poderia estar causando isso? Então, para fazer isso, se revisa toda a literatura e se alinha todos os potenciais fatores para identificar o que poderia estar causando isso. E ele, basicamente, o que eles demonstram é que, por exemplo, a influência do Sol, alterações na radiação solar, pode responder por alguma coisa tipo 1 a 2% dessa variação. E às vezes ela é para mais, às vezes é para menos. E isso eles fazem com vapor d'água, com uma série de coisas. E a conclusão é que, realmente, o principal fator são esses gases de efeito estufa. E a explicação é mais ou menos a seguinte. Todo dia, todo momento, o Sol está enviando para a Terra uma média de 342 watts por metro quadrado em energia. Ele está mandando, tipo, direto. E essas variações que a gente vê, digamos, em explosões solares, etc., fazem pequenas variações nesse montante. Então, esse montante é mais ou menos uma constante, 342 watts por metro quadrado. E a Terra devolve para o espaço essa mesma quantidade. Tudo que chega, sai. Mas ele não chega e sai imediatamente. Ele chega como se fosse uma caixa d'água, entra de um lado, tem uma caixa d'água com água, e depois tem um ladrão do outro lado. Então, tudo que entra de um lado, sai do outro lado pelo ladrão. E o que é a caixa d'água? A caixa d'água é o conjunto da atmosfera e da superfície terrestre, que tem uma quantidade de energia acumulada. Então, a energia chega do Sol, uma parte dela reflete diretamente na própria atmosfera e retorna para o espaço. Uma parte dela vem até a superfície, reflete na superfície, retorna para o espaço. Uma parte é absorvida pela própria atmosfera e depois, ao longo do tempo, ela vai refletindo de volta. E uma parte é absorvida pela superfície. O solo, as plantas, então. E depois ela também é irradiada para fora. Por exemplo, quando a planta transpira ou quando o solo está quente, e a gente vê o calor, essa radiação também sai. Então, quando essa energia que é refletida da superfície tenta subir de volta para a atmosfera, ela encontra esses chamados gases de efeito estufa, que têm a propriedade de refletir de volta uma parte dessa energia. Então, ele mantém essa energia circulando. E, eventualmente, ela sai de novo. Quando eu aumento a quantidade desses gases de efeito estufa, eu provoco um aumento da quantidade de energia que fica aprisionada. É mais ou menos, se eu estivesse pensando na caixa d'água, é como se eu subisse o ladrão um pouquinho. Cabe mais água, né? Então, se eu subir o ladrão, encher mais um pouquinho para depois começar a sair água de novo. Só que esse processo, numa caixa d'água, se eu subir o ladrão, dali um pouquinho de tempo, talvez algumas horas, alguns minutos, ele já começa a sair de novo a água. O problema é que quando eu faço isso com os gases de efeito estufa, essa energia vai acumulando durante muito tempo até que você volte a entrar em equilíbrio de novo. Isso pode ser décadas. Então, a gente diz que, agora, o aquecimento que a gente está vendo, esse 1 grau que a gente já está vendo na temperatura, ele é resultado daquilo que está sendo acumulado de gases de efeito estufa que estão sendo emitidos há mais de 100 anos já. Quer dizer que, se hoje a gente parasse de emitir gases de efeito estufa, parar de aumentar a concentração desses gases na atmosfera, por um bom tempo ainda, a temperatura continuará ainda crescendo, até encontrar um novo ponto de estabilidade. E essa dinâmica é uma dinâmica muito longa. O que pode reverter isso? Pode reverter esses gases, de alguma maneira, serem reduzidas a sua concentração. Ela acontece naturalmente. Ao longo de um tempo relativamente longo, esses gases decaem, como a gente fala, se transformam e eles retornam. No caso do metano, por exemplo, isso é questão de décadas. No caso do carbono, são centenas de anos. Por isso o carbono é tão importante. Ele permanece por muito tempo. Mas também tem outras formas. Por exemplo, quando uma planta cresce, uma árvore cresce, ela faz fotossíntese. Então ela tira carbono da atmosfera, conta com energia, água e gera matéria. Então ela capturou esse carbono. Isso pode acontecer também com as algas no oceano. Existem várias maneiras em que, na natureza, você consegue fazer essa captura. Nitrogênio, por exemplo, que é um outro lugar, tipo o óxido nitroso, que é bem importante também. Você tem bactérias que, associadas às plantas, elas conseguem captar esse nitrogênio da atmosfera também. Então tem mecanismos em que pode acontecer isso. Então a Terra, naturalmente, o planeta, naturalmente, ele vive períodos em que ele acrescenta carbono na atmosfera e outros gases e períodos em que acontece o inverso. Que coisas podem fazer com que isso aconteça? Por exemplo, grandes erupções vulcânicas aumentam as emissões. Ou incêndios florestais em larga escala, queimou, o carbono sobe, aumenta a concentração desses gases. Períodos de glaciação, por exemplo, em que tem pouco crescimento de biomassa, podem permitir aumentar essa concentração. períodos de tropicalização em que a grande crescimento de massa florestal, ou vegetal, reduz a quantidade desses gases. Essa transição que acontece naturalmente na Terra, ela fez com que, ao longo de muitos anos, a gente consegue hoje ter dados, até um milhão de anos atrás, mais ou menos, essas variações naturais fizeram com que essa quantidade de carbono na atmosfera, por exemplo, ela ficou, ficou alguma coisa entre 180 e, no máximo, 300 partes por milhão. Que é uma coisa infinitesimal, né? É uma coisa... É uma proporção pequena da atmosfera, mas que faz muita diferença. Então, entre 180 e 300, 180 e 300. Sobe, sobe assim, 100 mil anos para subir, depois 100 mil anos para descer, e assim vai. Uma curiosidade, como é que você sabe que um milhão de anos atrás tinha uma concentração de carbono X na atmosfera, né? Então, eles vão lá no gelo, nos polos, né? Realmente no Ártico, faz um buraco e vai cavando o gelo. Quanto mais profundo o gelo, mais antigo ele é. Aí, literalmente, pega aquele pedaço de gelo, aquela coluna de gelo, e dentro dessa coluna de gelo tem bolinhas de ar que ficaram aprisionadas naquela época. Aí você analisa aquela bolinha de ar para ver qual era a concentração que você tinha de gás. Curiosidade, né? Então, dá para a gente fazer isso com uma certa precisão para trás. E aí, o que a gente tem é que ficamos 100, 180 e 300, e aí, em 100 anos, cento e poucos anos, nós chegamos a 400. Veja bem, demorava 100 mil anos, né? Para ter uma variação aqui, outra para lá. Nós conseguimos a proeza de, em 100 anos, levar de 300 a 400 partes por milhão. e é isso que faz com que a gente tenha... Quer dizer, nós mudamos o ladrão da caixa d'água para um patamar bastante alto, para acumular muita energia. Então, e é até interessante também que esse número 400 é um número que foi acompanhado com apreensão quando chegaremos aos 400, porque é um número nunca antes alcançado e significativo. E ele alcançou 400 no ano passado, baixou um pouco e agora voltou de novo para ficar. Mas como assim? Você não falou que demorava muito para baixar e tal? Aí você vê como é que a Terra é incrível, né? Quando a gente está no inverno no Hemisfério Norte, a gente vai tendo as emissões e as florestas não estão crescendo, porque elas não crescem durante o inverno. Quando elas voltam a crescer no verão, é tamanha a força de captura de carbono que elas são capazes de reduzir a concentração de gases na atmosfera em seis meses. Então, ele cai um pouquinho. Então, ele subiu, bateu no 4, voltou a 398, agora já passou de novo dos 400 de novo. Três quartos das florestas no mundo são florestas temperadas. Só um quarto são florestas tropicais. Tem bastante carbono nas florestas tropicais, mas em áreas florestas temperadas são muito maiores. E como elas literalmente param de crescer durante o inverno e crescem durante o verão, nós conseguimos medir isso. E o que nos dá a impressão, inclusive, de que provavelmente, sem a ação humana, nós estaríamos agora em um período de queda da concentração. Se fosse só pelo planeta, nós estaríamos em um período de queda. Então, a nossa interferência é tão grande que além de a gente reverter, a gente está conseguindo aumentar a concentração desses gases na atmosfera. É muita coisa. Só um pouco de noção do que a gente está falando em volume, sobre as emissões. Olha só. Uma tonelada de carbono, uma tonelada de gás, uma tonelada de gás, uma tonelada de carbono é o que emite um carro, a gasolina, durante um ano rodando 20 km por dia. Uma tonelada. Que é mais ou menos o peso do carro. Então, você imagina, você olha para o carro, pensa ele vaporizado, que ele virasse ar, é o que ele emite por ano. Um boi, ou uma vaca, e é interessante porque vaca emite mais que boi, por conta da fermentação entérica, são arroto e pum, emite metano, cerca de 50 kg de metano por ano. Só que o metano, ele tem a capacidade de reter calor muito maior do que o carbono, cerca de 20 vezes mais. Então, cada quilo de metano equivale a cerca de 20, 21, 21 quilos de carbono. Então, se você quiser saber quanto que é 50 quilos de metano, multiplicando por 20, dá mais ou menos uma tonelada também. Então, um boi por ano é igual a um carro por ano. Uma viagem de avião daqui até Londres se dividir a emissão do avião pelos passageiros, classe econômica, se for na classe executiva ocupar mais espaço, seria mais, uma tonelada. Então, é uma viagem para a Europa de ida, um carro, ou um boi, uma tonelada. Quanto que a gente emite por ano? 50 gigatoneladas. é o que o mundo é 50 gigatoneladas. É giga, é bilhões de toneladas. Então, seria o equivalente a 50 bilhões de carros. Mas não tem 50 bilhões de carros no mundo. 50 bilhões de bois. Mas não tem 50 bilhões de bois no mundo. Então, somando essas coisas todas, é muita coisa que a gente está emitindo. 50 bilhões. O Brasil é 1,5 bilhões de toneladas. Já foi, já chegou a 2,7. Depois a gente vai falar um pouco do Brasil. Então, nós estamos nesse ritmo. Estamos emitindo muitos gases e a gente consegue entender que isso tem uma relação com o que está acontecendo com o aumento de temperatura. 1 grau é muito para aumentar a temperatura? É uma outra boa pergunta. Já aumentou 1 grau. É muito isso? É pouco? Então, talvez assim, uma forma de fazer uma analogia é a seguinte. Um corpo humano tem 36 graus. 36, 37 é, digamos, temperatura normal. Mas chegou ali no 38, já, opa, coisa não está boa. 39 já é febre de ficar na cama. 40 já é, mais 40 morreu. Não é isso? Então, a temperatura do planeta média é de 14 a 15 graus. É metade, um pouco menos da metade. Então, 1 grau para o planeta, digamos, é o equivalente a 2 graus ou um pouco mais de 2 graus para a gente. Então, já estamos com febre. Essa é a forma de dizer, estamos com febre. O que seria 4 graus para a gente? Mais de 40 graus de febre? É isso que nós estamos... Então, é uma coisa realmente bastante complicada. Então, há uns anos atrás, isso foi em 2009, avaliando essas informações, num processo de discussão sobre o que deveria ser o nosso objetivo em relação a lidar com esse problema de mudanças climáticas, os países chegaram à conclusão, à decisão de que o ideal seria a gente limitar, definir um limite de aumento de temperatura em que seria aceitável e possível a gente conviver com esse aumento e a gente ter que se adaptar a esse tanto. Para poder ter algum ponto de chegada com o qual você consegue se planejar e se organizar. E o IPCC, esse painel de cientistas, ele recomendou no seu quarto relatório, que foi lançado em 2007, que esse número, limite, era próximo de 2 graus. Essa febre, febrão aí que quase mata, né? então 2 graus foi definido em 2009, em 2009, 2010, se definiu que 2 graus seria então o nosso objetivo. Nosso objetivo planetário é fazer tudo possível para que nós não superemos os 2 graus de aumento de temperatura. então uma vez que eu defini que é 2 graus, a pergunta é como eu transformo isso em ações, em responsabilidades e tal, que permitam a gente limitar isso aos 2 graus. então a forma como se faz esse exercício e o IPCC já fez esse exercício várias vezes, usando o melhor da ciência que a gente tem de modelagem climática e tal, ele começou a fazer a conta para trás. É o seguinte, olha, 2 graus significa quanto em concentração desses gases de efeito estufa na atmosfera. Ou seja, se atingir uma concentração X na atmosfera, qual é o aumento de temperatura que a gente contratou mesmo para valer? Porque a gente não consegue com o dado atual, pela concentração atual, eu não sei exatamente quanto é que aumentou ou quanto vai aumentar. Quanto já aumentou, sei, mas quanto vai aumentar só o que já foi, de cara não é um raciocínio X mais uma equação simples. Então o que eles fizeram foi gerar uma série de cenários que usam esses supercomputadores, os computadores mais capazes que a gente tem, mais potentes que a gente tem no mundo hoje, são computadores utilizados para modelagem climática. Um deles inclusive é aqui em São José dos Campos, chama Tupan o computador. É um supercomputador brasileiro que é usado para isso, para fazer modelagem de clima. Por que é tão complicado modelagem de clima? Porque é mais ou menos assim, você diz assim, olha, aumentou aqui a concentração de gases e a floresta está crescendo menos. Ah, mas se a floresta está crescendo menos, ela pode estar transpirando menos, então tem menos vapor de água. Se tiver menos vapor, afeta a chuva aqui do lado? Ah, tá bom. Se afetar a chuva aqui do lado, isso muda o vento do outro lado? Então, imagina se você pensasse para o planeta inteiro, são o que a gente chama de modelos climáticos globais. Como que todas as interações e cada uma das coisas que acontecem, elas afetam o que está acontecendo em todas as partes do planeta. Mas não em um momento, em séries de anos, dezenas de anos, centenas de anos, para poder entender impactos de clima. Então, essas modelagens que são feitas exaustivamente, com diversos tipos de modelo, com vários grupos trabalhando, elas conseguiram identificar que para que nós tenhamos dois terços, duas chances em três, de limitar o aumento de temperatura até o final desse século em dois graus, aquela concentração de gás na atmosfera não deveria ultrapassar 450 partes por milhão. Lembra? Aquela que nunca tinha passado de 300, que nós já levamos a 400, não deveria passar de 450. Primeiro dado. Aí a segunda pergunta é, bom, dada essa concentração, que nós somos 450 ppm, se a gente está em 400, o quanto é que a gente pode ainda emitir para não chegar aos 450? Ou seja, qual é o orçamento? Qual é o orçamento de carbono? Para saber o que eu posso gastar, certo? Então, eles conseguiram também identificar esse número. E esse número, hoje, pela última estimativa do IPCC, entre 2012 e 2100, nós não devemos emitir mais do que mil gigatoneladas de carbono. Mil gigatoneladas de CO2. Mil. Perceberam? Quanto que a gente emite hoje? 50. O orçamento é mil para 90 anos. É que nem o orçamento de casa, né? Se gastar tudo nos 10 primeiros dias, quando chega lá no dia 20, já não tem mais nada, né? Está só no cartão de crédito, pegando aí. Nesse caso aqui, não tem o cartão de crédito. Então, qual que é a história? A gente tem um desafio monumental, que é como colocar o mundo, que hoje emite de 50 gigatoneladas por ano, numa rota em que o seu somal que vai emitir em cada um dos anos, daqui até o final do século, essa conta não passa de mil para ter dois terços de chance de ficar em dois graus. Bom, se não der, fica em três, quatro graus, né? Mas lembra da história, né? Três, quatro graus, para vocês terem uma ideia, três, quatro graus de aumento de temperatura no planeta, significa em Nova York, por exemplo, oito graus de aumento de temperatura média. É um, não quero imaginar, né? Como é que é um lugar com esse tipo de aumento de temperatura. Aliás, tem alguns lugares no planeta que já aumentou mais do que um grau. Tem até alguns lugares que já aumentou dois graus. Particularmente dois lugares. É no Ártico e no Piauí. só no mapa do mundo, né? É no Ártico e tem um lugar no Piauí que já aumentou dois graus, né? É quente, né? Piauí é quente. Então, o nosso dilema é o seguinte, eu tenho um orçamento e esse orçamento é de mil gigatoneladas e eu tenho que colocar o planeta inteiro dentro desse orçamento. Mas tem alguns detalhes importantes. Mas a gente vê como é que faz isso. Tem um bilhão de pessoas que hoje no mundo não emitem praticamente nada. Ou porque não tem acesso à energia ou porque não tem acesso a produtos de consumo, etc. Então, eles não estão emitindo. A gente tem que botar eles na conta, certo? Hoje, já tem dos sete bilhões tem um bilhão que vai querer emitir. Tem uns que emitem muito pouco, não é verdade? Que tem acesso precário, etc. Aqui deve ser mais uns dois bilhões. e tem os outros dois bilhões que ainda vão nascer. Que a nossa população estimada em 2050, por exemplo, é cerca de nove bilhões de pessoas. Talvez aí estabilize e a gente vá mais para o final do século com menos gente. Então, tem que reduzir bastante, mas tem que incluir um bocado de gente também nessa conta. esse tipo de esforço ele significa se a gente fizer qualquer tipo de exercício que a gente teria que chegar em 2050 com alguma coisa tipo 10 gigatoneladas de emissão. Hoje é 50. A gente teria que chegar em 2050 com 10. E ainda assim é muito provável que em algum momento na segunda parte desse século a gente tenha que ter emissões negativas. Ou seja, que a nossa contribuição seja mais captura do que o que a gente está emitindo. Que parece uma coisa completamente impossível hoje. Mas tem maneiras da gente poder levar isso e a gente pode até depois comentar um pouquinho sobre isso. Mas é um esforço monumental. Então, a gente diz que a história do bullying é assim. Sabe quando você vai na festa aí tem aquele bolo começou a comer o bolo e sobrou uma fatia. Só aquele pedaço aquele canto ali sabe do aquele canto ali que foi diminuindo os pedaços que podia comer corta as fatias cada vez menores para ver se dá e tal mas sobrou aquele pedaço. E aí eu senti meio fim da festa mas tem uns caras que não chegaram ainda o pessoal está chegando ainda a turma atrasada está chegando para comer e vai querer um pedaço. Tem aquele bêbado que já tomou todas já comeu três pedaços e quer comer mais um pedaço não, não, não vai estar aí comer mais um pedaço. Tem a turma da cozinha que está trabalhando passou a noite inteira trabalhando e tal e não pôde comer o pedaço ele estava só ali na função. Então e tem o aniversariante também que quer ali comer então é o que você faz e quem decide faz uma assembleia para decidir como é que a gente vai dividir e tal então esse é um pouco do dilema do bolo esse é o dilema que a gente está vivendo neste momento no mundo que é já nos demos conta de que tem um orçamento finito. Uma parte da turma diz o seguinte não, esse negócio do orçamento não precisa e tal isso é uma coisa artificial ainda não temos certeza se vai ser esse orçamento que é aquele pessoal que viu o bolo quando estava na metade ainda não, vai dar é só diminuir a fatia que está cortando a gente maneja talvez não chegue tanta gente talvez o pessoal da cozinha não tenha vontade de comer bolo e aí acha que dá para manejar tem a turma que já viu que vai acabar mesmo e que já já entrou quase em pânico mas o fato é que a gente tem que resolver como nós vamos dividir esse bolo como é que nós vamos fazer para limitar em mil gigatoneladas umas curiosidades um país como a China por exemplo hoje emite 10 a 11 gigatoneladas sozinho já falei esse número agora né o 10 é o que a gente tem que chegar em 2050 todo mundo a China hoje emite 10 a 11 gigatoneladas e a emissão per capita da China emitindo 10 a 11 toneladas é aproximadamente 5 6 talvez chegue até 5 6 7 toneladas por habitante que é a média que é a média do mundo o mundo tem 7 milhões de habitantes 50 dividido por 7 dá 7 7 alguma coisinha então digamos assim eles emitem tudo isso e se você pensar per capita por habitante eles estão mais ou menos alinhados mas a Índia a Índia por exemplo emite 2.3 2.4 está tentando alcançar a China mais de 1 bilhão 1 bilhão e 300 por meio de habitantes uma coisa assim então está lá com as suas 3 toneladas por habitante muito menos do que a média global então a China pode imaginar de que não vão acabar emitindo mais ainda vão crescer as emissões existem países que emitem 20 30 toneladas por habitante como os países como Qatar os países Emirados Árabes esses lugares então como que como é que nós vamos fazer essa transição como é que nós vamos dividir essa conta com que critérios a gente vai dividir essa conta e aí um pouco do debate de hoje é exatamente isso então uma parte da turma acha que é o seguinte se nós estamos vivendo hoje um aumento de temperatura que é fruto de emissões que aconteceram históricas que estão acumulando e que portanto estão causando problema hoje levando em conta aquela ideia de que do poluidor pagador ou do responsável quem é mais responsável deve contribuir mais para a solução você diria o seguinte olha quem historicamente emitiu mais tem que fazer um esforço maior para a redução faz sentido que é o que a gente chama nesse tema se chama responsabilidades históricas o Brasil por exemplo é um país que tem proposto e tem afirmado bastante essa ideia de que a gente deve pautar a decisão sobre o esforço de cada um sobre como dividir o bolo a partir das responsabilidades históricas quanto mais responsabilidades você teve antes menos você vai ter de espaço para a emissão no futuro legal mas aí tem alguns problemas como é que eu vou fazer eu vou responsabilizar o sujeito que viveu lá na década de 20 naquela geração que nem sabia que o problema existia eu vou então por conta deles eu responsabilizo então os digamos as gerações atuais e as próximas um pouco complicado mas é mais prático que isso se eu pegar as responsabilidades históricas eu vou concluir que os países mais desenvolvidos hoje os países europeus Estados Unidos Japão etc Glaterra eles foram responsáveis historicamente olhando até os dias atuais talvez por cerca de 60 70% das das emissões mas está mudando rapidamente capaz de que nós chegarmos em 2020 em algum momento entre 2020 e 2030 essa proporção já vai ter caído para menos de 50% mas suponha que a gente use essa métrica de que eles foram responsáveis pela maior parte das emissões históricas até então então eu vou dizer que eles têm que fazer um esforço de redução radical zerar as emissões não tem mais nada para vocês não tem nada para vocês poderem emitir as emissões atuais desses países são cerca de 20 gigatoneladas então se eles zerarem tudo não tem nada não tem mais nem direito de emitir nada nós já estamos emitindo 30 o ponto de partida é 30 mas não tinha que chegar em 10 e esses 30 que nós estamos emitindo é justamente onde está crescendo as emissões porque é onde tem mais gente para para ser incluído e assim por diante então não fecha a conta esse raciocínio que é um raciocínio pura e simples da responsabilidade histórica ele não fecha a conta o problema vai continuar existindo então uma discussão importante de que talvez essa história da responsabilidade histórica não seja o jeito da gente dividir o quanto poderíamos emitir mas serve para outras coisas por exemplo eu poderia argumentar de que quem pode emitir antes aproveitou de um modelo de desenvolvimento que era possível naquele momento com altas emissões e portanto hoje tem um padrão de vida tem recursos e está mais desenvolvido então talvez eu possa dividir com eles a conta se não dividir o quanto pode emitir eu posso dizer o seguinte olha a gente vai ter que fazer um esforço enorme para fazer um modelo de desenvolvimento novo talvez ele tem que ter investimentos maiores então talvez o que a gente tem que fazer é dividir a conta vocês paguem uma parte bem maior da conta aproveitando da riqueza e da prosperidade que foi gerada a partir dessas emissões então existe uma segunda linha de raciocínio e defendida por um grupo importante de países e organizações de que a gente deve dividir as emissões a partir de algum outro critério que não seja o critério simplesmente o critério da sua responsabilidade histórica mas que a conta que vai ser paga essa sim utilize o grau de desenvolvimento que tem muita relação com emissões passadas na grosso modo então essa é parte do jeito de resolver essa equação se eu pensar em 2050 para a gente ter uma ideia do que significa estar num mundo de baixo carbono ele é mais ou menos o seguinte eu tenho que chegar a 10 gigatoneladas não é isso que eu falei 10 gigatoneladas da 50 chegar a 10 e o mundo vai crescer de 7 para 9 bilhões de habitantes então vamos fazer a conta lá para o futuro é 10 para 9 10 gigatoneladas para 9 bilhões de habitantes dá uma tonelada para cada um então aí tem que escolher ou tem o carro ou come carne ou viaja para a Europa de ida porque não dá para voltar é certo é mais ou menos a piada seria essa aliás no ramo dos alimentos o que mais emite é fábrica de cerveja então o problema é o churrasco mesmo porque é a carne e a cerveja mas a história é que o desafio nosso é caber em uma coisa que é tipo uma tonelada por habitante então é uma quantidade de emissão muito mais baixa do que a gente tem hoje é um novo padrão é uma nova forma de fazer não vai ter espaço por exemplo para que tenha veículos que emitam o que emite hoje um veículo ou a sua forma de mobilidade não poderá ser uma forma de mobilidade que emite o que a gente emite hoje vai ter que ser muito próximo de zero a gente vai ter que ter práticas agrícolas que sejam muito diferentes das práticas atuais que possam reduzir emissões a gente vai ter que terminar de vez com a perda de cobertura florestal com o desmatamento porque ele tem uma participação muito importante nessas emissões a gente vai ter que reinventar a indústria para que a indústria possa ter um grau de eficiência que reduza bastante as suas emissões uma coisa que emite muito é cimento porque para fabricar cimento a gente pega o calcário que é CaCO3 lembra da fórmula aí eu tenho que arrancar dele um CO2 para ele virar CaO a cal para fazer o cimento e como é que faz isso? põe calor aquece e aí sai o CO2 é um monte de CO2 porque é assim que faz cimento então como é que você pode reduzir a emissão de cimento? ah eu posso substituir parte desse material por algum tipo ou outro de componente quanto menos calcário eu utilizar menos emissões eu tenho então hoje o Brasil inclusive é uma das coisas que o Brasil é muito bom quase que digamos assim o benchmark global a gente consegue colocar 25% um pouco mais de carga que a gente fala de outros elementos reduzindo a quanto que a gente emite mas não é suficiente vamos passar por coisas muito mais complicadas como é que faz para a gente não ter que usar o calcário ou usar alternativas ou como a gente faz para capturar esse carbono que a gente está emitindo na hora que ele está sendo emitido e transformar ele em alguma outra coisa que possa ser utilizável será que não tem um jeito de transformar ele logo na fibra de carbono por exemplo ou sintetizar a fotossíntese e já imediatamente transformar ele em matéria de novo que são as alternativas que a gente tem então tem muitos desafios que a gente vai ter que tomar também no campo da indústria essas transformações que vão ter que acontecer nos próximos 30, 40 anos então aparentemente quando a gente olha isso parece uma coisa é melhor se conformar que não vai dar para chegar nos dois graus então um grupo grande de pesquisadores gente de engenheiros etc tem trabalhado nos últimos anos isso desde 2008 tem bastante trabalho com isso em gerar diferentes iniciativas que tem como propósito encontrar formas de fazer essa conta dar certo então que transformações que nós precisamos fazer para sermos capazes de chegar nesse cenário de redução de emissões tão importantes primeiro uma iniciativa em 2008 2009 era um projeto que chamou projeto catalisador que depois virou uma iniciativa chamada climate works o clima funciona ou trabalhos em clima enfim como quiser traduzir e essa organização juntou um bocado de gente que fez o seguinte vamos identificar tudo que a gente já sabe como fazer ou que a gente já consegue visualizar que pode ser feito para fazer uma dramática redução de emissões e contar o quanto que a gente consegue reduzir de emissões a partir dessas práticas e aí se fez isso com vamos trocar a lâmpada todas as lâmpadas do mundo por lâmpadas mais econômicas vamos zerar o desmatamento vamos mudar práticas da pecuária vamos usar enzimas catalisadoras de nitrogênio na agricultura em grãos e também em gramíneas que a gente não sabia fazer vamos fazer para gramíneas também vamos substituir os combustíveis fósseis por combustíveis por biocombustíveis ou outras fontes de energia mais barata assim por diante então eles fizeram esse exercício e eles concluíram que a gente consegue com o conhecimento atual a gente consegue fazer metade do serviço até 2030 que é mais ou menos a metade do caminho daqui até 2050 2030 é metade do caminho então dá para a gente chegar na metade do caminho do que a gente precisa reduzir com coisas que a gente conhece hoje ou já visualiza que estarão disponíveis por exemplo o etanol de segunda geração e o de terceira porque a gente já tem terceira geração eles já estarão disponíveis comercialmente em algum momento nos próximos anos e portanto você pode entrar na conta e mais interessante é que além de concluir que daria para a gente fechar a conta pelo menos a conta da metade do caminho eles concluíram que um terço disso a gente faz com lucro ou seja são práticas que ao você fazer a transição o custo é menor do que o benefício econômico direto sem contar os benefícios os co-benefícios que talvez a gente não quantifique outro terço é muito barato muito barato quer dizer que para cada tonelada que você que você economizaria de emissões custaria menos do que 10 euros por tonelada e o outro terço é um terço que tem uma conta que pode variar de 10 a 60 euros por tonelada dependendo das ações na média essa conta toda é alguma coisa como 20 euros por tonelada você conseguiria fazer essa transição contando só impacto econômico direto ou específico mais recentemente a gente tem uma nova iniciativa agora que é uma segunda onda de iniciativas nesse sentido que agora está fazendo trabalho para 2020 depois 2050 é um trabalho coordenado pelo professor Jeffrey Sachs da Universidade de Columbia que é chama-se Deep Decarbonization Pathways Project os caminhos para descarbonização profunda projeto para isso e que está fazendo agora essa avaliação ponto por ponto como a gente pode fazer obviamente o tema mais importante e mais desafiante é a energia e por isso a gente ouve falar muito sobre a energia por quê? porque diferente do Brasil que ainda energia não é a principal fonte de emissões então a gente não está muito acostumado a ver isso muito frequentemente no mundo cerca de dois terços das emissões de gás de efeito estufa são provenientes de energia seja energia na forma energia elétrica seja a energia por exemplo combustíveis para os automóveis e assim por diante então o desafio é se dois terços vem da energia como é que eu produzo energia reduzindo emissões agora é mais ou menos assim suponha que esse copo aqui deu até tempo de esfriar a água para eu tomar que esse copo aqui seja tudo que a gente gera de energia no planeta hoje e que a água que está aqui dentro é as emissões em 2050 no mínimo mesmo com toda o aumento de eficiência que a gente possa imaginar nós vamos estar demandando o dobro de energia então isso seria equivalente a eu colocar aqui um copo vazio aqui do lado eu gerar a mesma quantidade de energia que eu gero hoje com zero de emissões mas eu também tenho que reduzir muitas emissões daqui então seria assim mais ou menos está em bom tempo um pouco menos da metade a gente tem que chegar em 2050 gerando o dobro de energia mas com menos da metade das emissões atuais então por que isso é importante porque aí a gente percebe como que as decisões que a gente toma no presente neste momento elas diretamente afetam a nossa capacidade de atingir a meta que nós nos propomos em 2050 essa meta dos dois graus porque quando eu construo uma termoelétrica carvão uma nova termoelétrica que vai emitir a partir da queima dos combustíveis fósseis eu estou contratando eu estou contratando emissões por 40 anos que é o quanto vai durar o processo inclusive de amortização do investimento da termoelétrica quando eu faço um leilão para compra de energia e eu compro a energia de uma termoelétrica com combustível fóssil eu estou fazendo um contrato de 20 anos 25 anos às vezes então eu estou contratando as emissões por 20 25 anos no momento em que eu tinha que estar reduzindo o que eu estou emitindo como é que eu reduzo eu reduzo porque muitas coisas vão se alterando por exemplo um carro uma vida média útil de 10 12 15 anos eu consigo ir substituindo a frota ao longo dos próximos anos e eu vou com emissão zero provavelmente vai ser tudo elétrico de 10 15 anos não vai ter mais carro vai comprar carro a combustão o carro elétrico é muito mais eficiente mas vai ter uma substituição ao longo tempo isso eu consigo fazer com algumas coisas mas para outras como por exemplo termoelétricas que são grandes fontes de emissão as decisões tem que ser tomadas agora então quando alguém briga e discute quando vai sair um leilão um dos leilões da EPA e da ANEL dizendo que ah vamos abrir o leilão aqui para termoelétrica carvão com incentivo fiscal para poder garantir que a matriz nossa vai ser balanceada porque na base vai ter precisamos ter energia também termoelétricas para o caso de precisarmos na verdade eu estou contratando emissões que eu não deveria estar contratando e que de alguma maneira se eu estou sério em falar nesse assunto eu vou ter que reverter isso no futuro então muito importante as decisões que a gente vai tomar no próximo ano em relação ao quanto a gente pode emitir como vamos dividir o bolo e mais importante é nós discutirmos o que nós estamos fazendo hoje o que estamos planejando fazer nos próximos anos nos próximos anos que seja efetivamente compatível com esses dois graus o que decidimos hoje é o que vai definir o que vai ser possível a gente fazer até 2050 e para o Brasil o desafio está na mesma linha o Brasil emite hoje curiosamente depois de reduzir muito as emissões porque reduziu o desmatamento fortemente nos últimos anos o Brasil ainda é um dos dez maiores emissores de gás de efeito estufa nós emitimos somos o sexto ou o sétimo maior emissor talvez o sétimo agora e hoje se antes era dois terços das nossas emissões eram oriundos de desmatamento hoje as nossas emissões é um terço desmatamento um terço agricultura e um terço já é energia em 2014 a gente já vai ter energia como a principal fonte de emissões do Brasil ou seja estão começando a aparecer mais com os outros países suponha que a gente tenha no Brasil em 2050 a gente queira estar na mesma média de emissões per capita que o planeta hoje a gente emite sete toneladas por habitante no Brasil que é a média do planeta então nós não estamos piorando a média do planeta mas também não estamos melhorando isso depois de reduzir muitas emissões quer dizer que antes a gente piorava a média do planeta a gente estava emitindo mais do que a média do planeta então se a gente quiser chegar em 2050 com uma tonelada por habitante ou duas toneladas por habitante admitindo alguma flexibilidade porque outros poderiam emitir menos o Brasil vai ter segundo o IBGE 230 milhões de habitantes então é alguma coisa entre 230 e 460 milhões de toneladas em 2050 a gente emite hoje 1 bilhão e 500 milhões de toneladas então tem que cair um terço as emissões de energia do Brasil hoje hoje já as emissões de energia do Brasil já são 400 milhões de toneladas então essa história que a gente fala a gente ouve muito falar não porque a nossa energia é limpa nós estamos num país com energia limpa então nós somos um modelo para o mundo basta todo mundo fazer igual a gente está fazendo está resolvido não dá não cabe na conta a gente na verdade a gente está reduzindo a participação das energias de baixa emissão no Brasil a energia renovável significava quase 50% da nossa matriz energética no início dos anos 2000 hoje é 42% e caindo então está na contramão então esse é um pouco do exercício é um exercício que ele vale para todos os lados então quando os países estão se preparando para o próximo ano decidirem em conjunto qual vai ser o esforço coletivo para reduzir as emissões a gente vai ter que tomar essas questões em conta e até abril do próximo ano e eu vou encerrar com isso em abril até abril do próximo ano a gente deve ter todos os países oferecendo o que poderia ser a sua contribuição para a redução das emissões no longo prazo no planeta e aí a ideia é que você somando as contribuições de todos você possa tentar concluir se a gente consegue ou não ficar nos dois graus não é isso? então é muito importante que o Brasil que é um país que tem muitas possibilidades que tem o maior potencial de energia solar do mundo o maior potencial de energia eólica o maior potencial de energia de biomassa o maior potencial de energia hidrelétrica ele seja capaz de fazer uma proposta que seja suficientemente ambiciosa mais do que ele acha que pode ser a média do mundo dadas as nossas possibilidades para que a gente possa efetivamente garantir que no mundo a gente consiga ficar com um aumento de temperatura menor que dois graus até porque os impactos das mudanças climáticas são para todos mas eles são desiguais em geral os mais pobres são os que mais sofrem custa mais para os mais ricos mas morre mais gente e sofre mais gente nos países mais pobres a gente tem números já que já mostram isso nos direitos naturais então realmente é até uma questão de óbvio de interesse do próprio país mas também de solidariedade planetária acho que a gente podia parar por aqui então vamos passar para o debate obrigado por essa reflexão sobre obrigado por essa reflexão sobre realmente essa questão da última fatia de bolo que é extremamente de uma forma tão clara e contundente então passamos agora as perguntas de vocês levantem a mão por favor aguardem alguns segundos apenas porque estamos gravando tudo temos também na internet e por favor sejam objetivos procuram ser objetivos de maneira tal que a maioria possa participar obrigado vamos começar com a CPFL Taço Rodolfo Cirol da CPFL Energia agradeço a forma didática de vocês pôr o tema acho que fica muito claro para todos os telespectadores e pessoas entenderem a complexidade que é o tema falando um pouco sobre Brasil a gente tem acompanhado nos últimos anos uma florescência enorme de consumo no país e isso é um pouco o drama que todos os países em desenvolvimento sofrem uma pressão muito forte das sociedades de consumo e portanto da sua política dos seus governos apoiando essa questão de consumo a gente viveu muito recente esse caso do consumo a restrição de água e a restrição de energia no país e nenhum dos governos apoiando uma redução significativa disso daí como que você vê o ambiente político relacionado com uma sociedade que ainda está calçada no consumo com uma sociedade brasileira é acho que a questão de consumo é interessante porque talvez o problema do consumo é essa noção que de alguma forma em algumas culturas ela se dissemina e tem se tornado majoritária de que o consumo ele te dá uma sensação de bem-estar que é o acesso ao consumo te permite ter coisas importantes para o bem-estar e aí tem uma confusão entre a sua possibilidade de consumir e o seu bem-estar é certo de que até um determinado nível do nada até um determinado nível essa relação é bem direta não tem uma geladeira e poder ter uma geladeira para poder refrigerar o alimento e não ter que enfim buscar o alimento todos os dias e eu poder ter então mantê-lo sim, claro ter acesso à luz por exemplo e tal mas mas é muito claro que depois de um determinado nível e talvez tenha uma zona cinzenta e depois mais para frente ele fique mais claro de que é muito provável que o consumo seja mais motivo de estresse do que motivo de bem-estar mas a gente de uma certa forma perdeu essa relação acho que é muito é muito parecido com a questão da comida entre você não comer nada e você se saciar de uma forma satisfatória e tal obviamente faz muita diferença o que você tem disponível mas depois em um certo nível ele vira um problema porque daí ele vira outras consequências se no caso da obesidade por exemplo a gente consegue observar isso claramente no caso do consumo a gente ainda não chegou nesse ponto mas eu acho que tem uns sinais por exemplo interessantes se a gente olha em sociedades que atingiram um certo grau de desenvolvimento mas mais importante um certo grau de redução da desigualdade quando você reduz a desigualdade você tende a diminuir essa percepção do consumo como bem-estar eu não saberia explicar exatamente por que mas é muito perceptível isso na Noruega na Finlândia etc essa noção do consumo ele como uma razão como algo que te estimule o bem-estar ela até é quase que o inverso eu lembro de um amigo meu norueguês que um dia me explicando que ele estava indo com o filho comprar a bota vai comprar a bota não foi assim uma bota ele falou assim a bota tá bom ele me explicou é o seguinte quando eles fazem 18, 19 anos que o pé não vai mais crescer aí eles vão comprar o sapato de caminhada a bota o sapato de caminhada da vida dele e é uma coisa assim é um evento você vai lá comprar o seu sapato de caminhada que você vai usar o negócio o barato é você aquele troço durar até você aguentar andar que é o sapato que vai carregar a história etc etc então a relação com o negócio não é se eu vou ter duas, três ou uma para cada ocasião etc mas é que eu vou ter aquela que é aquela que vai carregar uma história etc eu acho que é só um símbolo mas é essa ideia de que você não associar o consumo ao bem-estar e as outras coisas então o nosso desafio para isso tem primeiro quer dizer enquanto você não tiver o mínimo o consumo vai e será representativo daquilo que é que é bem-estar e portanto o desafio de incluir um bilhão que não consome nada porque esse vai ter que de alguma maneira entrar mas mas a gente tem que encontrar maneiras de lidar com esse o pós o acima disso e é uma coisa que é que ela tem mais a ver com cultura do que até com política econômica ou o que quer que seja acho que uma coisa acaba essas coisas meio que vão na inércia uma coisa puxa na outra mas a consequência disso é que a gente a gente está numa sociedade em que o consumo é já que o consumo tem essa representação então você usa isso para ser motor econômico mas tem bastante coisa para acontecer nessa área especialmente a história da cultura criativa por exemplo tem muito a ver com isso a ideia de que a economia aliás a economia criativa que a economia ela pode se dar a partir de coisas não materiais em uma escala que é infinita porque você pode consumir quanto você quiser de leitura por exemplo que sempre cabe mais e também não precisa armazenar em lugar nenhum não é verdade literalmente quanto mais você tem melhor então acho que tem um pouco esse desafio não venceremos ele sem garantir o mínimo e também não venceremos isso sem reduzir desigualdade então o desafio da redução da desigualdade que aliás é mais importante do que quer dizer tão importante quanto crescer o bolo é que tem que ser distribuído que a distribuição desenvolvimento tem muito mais a ver com a distribuição de renda e com a menor desigualdade do que com a riqueza disponível tem muito dado sobre isso boa noite bom a questão ambiental me parece que ela é muito cheia de grandes preconceitos também e um deles é contra o consumo tem também muito a ver essa ideia de achar que a economia é o crescimento do PIB está ligada por exemplo a fluxo não está ligada a estoque ou seja o país que está crescido já tem tudo não tem razão para consumir mais então ele tende a diminuir o seu consumo a visão que você tem lá daqueles países que já são adiantados mas eu na verdade acho o seguinte tenho tantas coisas a discutir mas o grande problema maior talvez seja quem seria o agente desse acordo internacional seriam por exemplo os governos então eu vou completar a pergunta e dizer será que os governos realmente são a solução do problema porque na verdade me parece que eles são o problema eu vou só te mostrar num momento pequeno aqui em Campinas Campinas há 10 anos atrás escrevi no jornal de Campinas que a cidade de Campinas e a região não deveria mais estimular o crescimento em população um dos problemas é a cidade grande ela é mais cara ocupa a infraestrutura a temperatura média nas cidades dentro é 5 graus mais do que fora tem uma série de inconvenientes por exemplo a questão da água aqui então hoje está ligada diretamente a essa concentração de pessoas nessa região e esse gestor dessa água a média brasileira de perda de água é 40% de água tratada portanto os agentes que hoje são os que conversam sobre as decisões a serem tomadas ele é na verdade o grande predador de energia todos os valores de estado por exemplo ninguém discute a guerra como elemento nós falamos das florestas esquecemos que as plantações provavelmente fixam mais massa do que as florestas enfim o policiamento burocracia intensa estimulando cada vez burocracia maior impedindo a formação de bens úteis e sim estimulando a formação de burocracia de trabalho e gasto de energia bruta eu tenho uma visão voltada para isso e pergunto será que o mundo antes de discutir seu modelo político vai ser capaz antes de discutir aqueles que estão decidindo vai ser capaz de empreender isso quem seriam os novos agentes de que forma isso realizaria porque esse agente hoje faz guerra policia burocracia julgamento é um inferno nós temos ações no Brasil que demandam energia para chuchu de todos os tipos e esse agente que conversa no mundo sobre solução ele não consegue dar no nível pequeno eu duvido muito que ele consiga dar no grande eu acho que a discussão hoje é realmente o tamanho desse agente que na verdade é o grande complicador do mundo ao invés de ser o simplificador eu penso o que você pensa quando o consumo dá uma boa uma boa conversa tem aquele exemplo que é muito usado que é é muito melhor para a sua saúde muito melhor para a sua cidade etc o trânsito tudo se você andar de bicicleta ao invés de você andar de carro mas não também em cidades grandes dá para fazer eu faço exercício sempre eu ando só de bicicleta em São Paulo ônibus quando eu preciso e tal sou muito mais feliz andando de bicicleta do que eu queria ter uma verdadeira ojeriza o carro mas para a economia como ela é organizada hoje é pior que eu consumo que eu tenho uma bicicleta do que eu tenho um carro certo porque o carro enfim para você fazer o carro tem toda uma cadeia associada e tal que conta mais no PIB então se todo mundo optar pela bicicleta ou optar pelo transporte coletivo no caso brasileiro hoje é um colapso porque a gente precisa a gente se montou para poder produzir e gerar carros então é o que nós vamos ter lá então realmente é um dilema não é à toa que guerra melhora a economia porque você guerra gera tem que produzir a arma tem que produzir meu pai que trabalhava numa empresa de grandes materiais elétricos eletrônicos e tal ele contava que falou assim olha você vê na década de 70 a gente foi pago para fazer bomba atômica fazer controles de armas nucleares não sei o que e tal depois na década de 90 eles contrataram a gente de novo para desmontar tudo isso é o ponto para a economia é ótimo você faz um negócio que não vai ser utilizado depois você gera uma nova economia para desmontar aquele negócio que você fez então realmente tem muita entropia digamos assim relacionada com isso a gente faz a gente faz mais carro cada vez mais carro põe mais carro na cidade cada vez a gente fica mais lento tem menos mobilidade então a gente consegue enxergar isso sem essa coisa toda no meio então tem até muita gente que trabalha com essa ideia de que a partir de um determinado ponto de desenvolvimento econômico o seu ideal não deve ser crescer deve ser ou estabilizar ou reduzir aumentar o bem estar com menos economia a economia como a gente conhece isso seria o ideal porque diminui consumo de materiais aumenta o tempo à disposição e tal agora essa questão do governo ela é bem veja bem vou botar assim você poderia ter sem os governos a gente encontrar uma solução é possível é bem provável que a gente que as soluções na verdade para resolver o problema soluções tecnológicas soluções de modelos de gestão etc elas vão surgir fora dos governos mas o problema é que como esse é um tema que ele só funciona a solução se a gente tiver uma consertação global ou um arranjo global você só consegue fazer isso se você tiver algum tipo de representação do conjunto da sociedade qualquer que seja esse tipo de representação em que ela possa acordar uma direção para onde a gente vai de forma que os sinais estejam claros para que as pessoas possam fluir em relação àquela direção então a necessidade de ter um acordo global não é porque o acordo global vai resolver o problema ele por si não resolve problema nenhum mas ele aponta uma direção por exemplo se eles não tivessem acordado que é 2 graus a gente ia estar patinando aqui sem saber mas pode emitir mais pode, não pode quanto que pode que era o problema da convenção quando foi feita em 92 quando foi feita a convenção em 92 ela dizia assim tem que reduzir as emissões porque isso aí porque aumenta a temperatura agora quanto quanto que pode aumentar não tinha isso definido então a gente ficou numa caixa meio sem rumo então eu acho que a importância do acordo global é nesse nível quando ela descamba para tentar resolver o específico ela não funciona ela só funciona quando ela consegue dar o grande direcionamento os sinais os sinais para o desenvolvimento agora é uma coisa que tem ela se retroalimenta como que o governo os governos eles conseguem definir o seu grau de ambição ou eles podem projetar o seu grau de ambição eles observam os sinais que vem das suas sociedades o quanto ela consegue então por exemplo enquanto eu tiver ou enquanto eu tive no Brasil a CNI a Fiesp todo o setor industrial etc dizendo não esse negócio de emissões não é o problema nosso eles que emitiram eles que vão ter que resolver o problema não podemos impor uma 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 restrição ao nosso desenvolvimento que era o discurso até pouquíssimos anos atrás enquanto isso foi o sinal dado o sinal recebido foi transformado pela nossa diplomacia muito competentemente no sinal de que era olha metas e não sei o que isso é para os países desenvolvidos e que emitir tem responsabilidades históricas nós a gente vai fazer o nosso esforço a gente vai contribuir e tal mas desde que não impacte no nosso desenvolvimento o que nós o que se concluiu agora é que o seguinte pera um pouquinho os impactos que estão acontecendo estão impactando mais nós mesmos é a mesma coisa que eu entrar num barco o barco está furado tem um bocado de gente dentro a água está entrando o barco está afundando e eu falei assim você que furou pode eu vou ficar aqui tranquilo e o barco afundando você tem que tirar a água e não vai resolver o problema não adianta vamos tirar todo mundo a água depois a gente responde quando a gente chegar em terra salvo a gente tenta resolver a conta então esses sinais para ser clara e essa retroalimentação ela pode ser de diversas maneiras eu acho que por exemplo no caso um caso típico é o caso do que está acontecendo com a energia solar hoje até bem pouco tempo esse era um tema de não discussão é uma coisa isso é um negócio totalmente relevante não tem nenhum significado para a energia produzida no mundo é é intermitente uma energia que enfim só tem durante o horário que tem sol tá legal é uma coisa que vai ter algum lugar aí uns experimentos e tal então até o ano 2000 existia no mundo um 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 gigawatt de potencial de energia solar instalado no mundo um no mundo inteiro tudo que já tinha sido instalado na história junto somado se tivesse tudo funcionando dava um gigawatt o ano passado só o ano passado instalou 35 gigawatts nós chegamos a 120 e pouquinho e nós vamos chegar a 600 gigawatts até 2018 entre 2018 e 2020 o potencial instalado no mundo inteiro de produção de energia é 3.5 gigawatts 3.500 gigawatts então porque qual é o sinal que está sendo dado o sinal que está sendo dado é o seguinte à medida em que essa tecnologia foi sendo desenvolvida e que as oportunidades foram sendo absorvidas e que ela começou a parecer que isso poderia ter uma viabilidade ou de um lado e de outro lado países que tinham já metas e que tinham que demonstrar que conseguiam reduzir suas emissões começaram a criar mecanismos de incentivo para dialogar com isso que acontecia na sociedade então na Alemanha nos Estados Unidos na Itália no Japão na China começam a surgir incentivos para que você possa fazer aquela tecnologia funcionar o sinal é dado o poder público dá um sinal se você produzir energia solar tal nós vamos ter esse tipo de incentivo que pode compensar o custo maior e tal esses sinais eles não podem ser dados endogenamente pelos próprios setores não funcionam eles só funcionam se você tem algum ente organizador e esse ente organizador atualmente é governo não sei se tem outra pode ser que tem outras formas atualmente é isso que é então hoje não tem nenhum cenário para mudanças climáticas que não considere que a energia solar é uma superdome realidade e que ela será preponderante e importante nos próximos 30, 40 anos então essa essa dinâmica é uma dinâmica que vai para um lado e vai para o outro eu acho que os governos não resolvem por si mas os governos tem que ter a capacidade de apontar a direção e aí vem a questão que baixo que você está falando governo o papel do governo não é querer executar ou ser quem quem vai gerir e criar todas as regrinhas de como as coisas funcionam o governo tem que conseguir criar o ambiente para que a sociedade possa se mover ele é para organizar ajudar a organizar então é o mínimo de regulação possível para que possa organizar e dar uma direção e o mínimo necessário para não criar mais problemas e aí é um aí é que é o nosso dilema porque a gente vive num mundo que tem um raio de uma burocracia que é inacreditável então eu até digo que se tivesse que sugerir uma plataforma para os nossos presidenciáveis um dia estranho para falar isso mas vamos simplificar o Brasil de uma forma simples vamos simplificar o Brasil dá para ser um pouco mais simples fazer o simplão deixar as coisas andarem um pouco nesse sentido eu concordo com você que tem muito a ser mudado estamos transmitindo ao vivo Invenção do Contemporâneo pelo site da CPFL Cultura onde quase 150 pessoas nos acompanham online e participam do chat enviando questões em um momento da sua fala o senhor disse que o Brasil está entre os 10 países que mais emitem gases de efeito estufa na atmosfera o Henrique pergunta se existem estudos que investigam os impactos do desmatamento na floresta amazônica e do risco de mudança no regime de chuvas e quais as possíveis consequências desses impactos na matriz elétrica brasileira então tem bastante coisa bastante coisa feita sobre isso uma coisa interessante é o seguinte as emissões de gases de efeito estufa elas causam efeitos que inclusive não são climáticos diretamente por exemplo a acidificação do oceano captura muito do carbono que é emitido quase um quarto do carbono que é emitido na atmosfera que a gente emite ele é absorvido pelos oceanos um quarto é absorvido pelas florestas e 50 e a outra metade fica lá fica na atmosfera então tem efeitos dessa natureza inclusive efeitos sobre as próprias florestas mas também acontece outra coisa que é os efeitos da perda de floresta do desmatamento eles vão além da emissão de gases de efeito estufa os efeitos climáticos gerados por isso vão além das emissões de gases de efeito estufa certamente o desmatamento é um grande contribuidor chegou a 20% das emissões globais hoje aproximadamente 10, 12% das emissões globais vem do desmatamento no mundo inteiro e certamente isso contribui para alterações climáticas mas no caso das florestas tropicais o efeito climático da perda de florestas é muito mais grave pela função que a floresta tem em si diretamente no clima do que as emissões de gases de efeito estufa e aí obviamente vale até um dia um debate inteiro sobre isso até uma das pessoas que a gente quis convidar mas não foi possível nessa oportunidade o Antônio Nobre pesquisador do INPE que estuda exatamente isso essa correlação e o que ele explica e é muito interessante é que a floresta a melhor forma de escrevê-la é que ela é uma bomba biótica como se fosse uma bomba d'água então se você pegar a forma como a gente aprende naturalmente sobre como funciona o ciclo da água a gente aprende nos livros de escola é mais ou menos assim evapora no oceano entra no continente chove não é isso aí vai para os rios aí os rios descem todo o rio termina no oceano e a água volta para o oceano e aí faz esse ciclo é assim que a gente aprende que é o sistema que funciona só que no caso das florestas tropicais não é assim que funciona quer dizer o efeito esse efeito do oceano é muito menor do que a gente imagina no que tem de chuva e por que isso porque se você pegar um hectare de floresta ele consegue bombear a água para cima em uma quantidade muitas vezes maior do que um hectare de oceano com água na superfície com o sol batendo e evaporando porque as plantas fazem esse papel bombeiam a água elas retiram a água e bombeiam a água para fora esse é o processo de evapotranspiração tem até números assim cada dia na floresta amazônica em evapotranspiração se você transformar isso em bombear em energia para bombear a água dá algumas centenas de itaipus para ter uma ideia do que é o esforço que é o papel que essa floresta presta isso é em grandes maciços então quando você tem grandes áreas de floresta bombeando água o que ela faz é que ela bombeia essa água muda o centro daqueles de baixa pressão alta pressão eles são alterados e fazem com que essa circulação ela ocorra a floresta bombeia a água vem o ar que vem da costa para dentro se não o inverso sobe anda para o lado chove sobe anda para o lado chove e o que a gente tem de chuva na Amazônia é essencialmente chuva produzida pelo bombeamento da floresta e esse bombeamento é tão forte que ele caminha no sentido no caso da Amazônia ele caminha no sentido dos Andes aí ele faz a curva literalmente e desce e vem chover aqui no sul no sudeste então boa parte do nosso ciclo hidrológico na região sul sudeste ela depende essencialmente desse bombeamento que ocorre na Amazônia e aí há uma discussão importantíssima sobre isso que é ao você ter um desmatamento em algum momento esse desmatamento que vai ocorrendo ele pode provocar a ruptura desse processo de bombeamento na magnitude que é necessário para que os ventos circulem no sentido que eles estão circulando então enquanto o bombeamento dessa bomba biótica ela for maior do que aquele que ocorre no oceano os ventos circulam numa direção se esse bombeamento diminuir e ficar menor do que o oceano inverte a direção do oceano aí a chuva não vai fazer o caminho que ela vem para chegar aqui ele simplesmente não vai chegar aqui isso é uma ciência super nova tem muita coisa sendo estudada sobre isso agora é uma coisa que dá nó em cabeça de climatologista inclusive porque é uma coisa que foge aquilo que a ciência tem falado sobre o tema então a preocupação atual é de que a gente esteja passando por um processo que a gente não sabe exatamente onde é o tipping point o ponto de ruptura em que uma redução extrema dessa cobertura florestal possa levar a uma mudança da dinâmica da chuva aqui no sul e aí há já conversas sobre o que pode estar acontecendo atualmente que é relacionado com isso então uma das pesquisas muito interessantes feitas recentemente o Antônio Nobre liderou essa pesquisa eles pegaram duas cidades na Amazônia uma que fica antes do Parque Nacional de Xingu e outra que fica do outro lado após o Parque Nacional de Xingu no Mato Grosso essa cidade que está agora não estou me recordando os nomes mas a cidade que está antes do Parque do Xingu quem vem da costa em relação ao centro da Amazônia antes de passar pelo Parque do Xingu ela está no que a gente chama bioma amazônico com floresta amazônica e a outra cidade ela está mais ao sul já no bioma cerrado já na parte mais de cerrado e o que se começou a se constatar os produtores rurais começaram a constatar que naquela cidade que estava aqui no cerrado você tem a safrinha você tem duas safras por ano e que na cidade que está antes do Parque do Xingu embora esteja na Amazônia não dá safrinha só dá para fazer uma por ano é uma coisa que aí atiçou a curiosidade então o que o Antônio Nobre fez que é muito legal ele fez ele foi acompanhando as imagens de satélite séries históricas e construiu uma técnica de desenhar o caminho da nuvem e ele chama isso de rio voador que é ele pega a nuvem vê da onde a nuvem vem essa evaporação vem aqui passou aqui pela Bahia não sei o que entrou fez a curva aqui e tal passou por aqui chegou aqui na cidade choveu aí ele faz isso dia a dia com todas as chuvas e cria um mapa que você vê uma série de caminhos que é para onde a chuva vem vindo e aí você vê claramente o que acontece é que uma parte do ano esse movimento que vem do ar que vem do nordeste para chegar naquela cidade que está a leste do Parque do Xingu não chega a passar pelo Parque do Xingu e como aquela área está muito desmatada o leste do Pará está muito desmatado não recebe umidade suficiente aquela mesma massa de ar que passou por ali não choveu passa por cima do Parque do Xingu e vai chover lá no outro lado aí a pergunta será que não tinha que pagar talvez tinha que pagar pagar para o pessoal no Xingu para os indígenas vocês estão vocês é que viabilizam a segunda safra lá na outra cidade esse tipo de debate é um debate muito interessante então existe sim um impacto absolutamente importante no caso de água e existem outros que são mais dramáticos que não são tão diretamente relacionados com a água como é o caso do Pine Beetle no Canadá nos estados da costa oeste que é British Columbia principalmente que é um besouro que durante enfim muito tempo eles conviveram com esse besouro que é um besouro que tem o hábito de comer árvores ele faz a larva ele faz um buraco e come a árvore por dentro e mata a árvore em pé esse besouro sempre existiu natural da região durante o primavera verão ele crescia a população dele quase se tornando uma praga vinha um inverno rigoroso e matava o bicho a população dele reduzia a 0,0000001 faz 10 anos que não tem um inverno rigoroso como precisa ter e esse raio desse besouro virou uma praga que é um negócio e é a razão inclusive eu conto essa história sempre quem me conhece há mais tempo que eu sou engenheiro florestal meu negócio era árvore, floresta serviço florestal e eu migrei para discutir esse tema de clima depois de fazer uma visita a essas florestas no Canadá eram milhões de hectares não estou falando de milhares centros milhões de hectares mortos as árvores em pé mortas você põe no google pine beetle imagens aí vocês vão ver um monte de imagens você olha e vai ah sim florestas no norte tem umas um monte de floresta marronzinho e umas coisas verdinhas no meio você fala não é porque não é pinheiro pinheiro não cai folha durante o o o inverno é árvore morta milhões de hectares de árvore morta então e é o que mudou mudou o clima então tem uma uma a gente sempre fala isso de floresta que floresta tem essa particularidade floresta é parte do problema eu não digo que é vilão porque a floresta não se mata a si própria então é alguém que foi lá e cortou ela para algum outro propósito mas ela é parte do problema quando ela é cortada ela é parte da solução quando você aumenta a floresta ou protege ela você mantém o carbono ou captura carbono ou fornece proteção climática para os nossos ciclos climáticos mas também a floresta é vítima então ela está nas três áreas ela realmente é um é um fator aí muito importante nesse tema aqui no país na cofre de companhia nós tivemos primeiro o Serra que como governador de estado candidato a presidente da república que legila sobre esse tema colocando metas para o estado de São Paulo depois o Lula por conta da Dilma que era candidata e que vence a eleição em 2010 também coloca metas fantásticas e que tiveram grande repercussão lá em companhia eu queria saber assim nesse processo teremos eleições nesse ano criamos a comissão estava lá pinguele agora parece que está Suzana o Carlos Nobre então o seguinte o que avançou no caso por exemplo dos desafios setoriais eu queria que você contasse um pouquinho como é que está 2014 em relação às metas aos desafios nossos e ao trabalho do governo federal sobre esse tema então eu participei bastante desse processo até de formulação eu acho que a diferença é a seguinte em 2009 o que a gente tinha na mesa era o desafio de primeiro concordar que era 2 graus porque imagina em 2009 a gente nem não tinha concordado que era 2 graus não sabia onde a gente queria chegar não sabia quanto que era o máximo que podia emitir não concordava que era 450 ppm o limite então o processo em 2009 primeiro um processo da gente acordar que nós temos que definir um limite e esse limite é os 2 graus então muito tempo foi gasto para isso e o momento em que a gente conseguiu ter essa definição dos 2 graus que foi muito importante inclusive a posição brasileira porque uma vez que o Brasil começou a apoiar essa ideia ele conseguiu trazer a China a Índia outros países também em desenvolvimento para essa ideia de que nós temos que limitar ter um número para a gente saber para onde vai o desafio seguinte era como é que a gente cabe dentro desses 2 graus só que naquele momento a gente não tinha nem os dados nem o ambiente para dizer que teríamos metas de redução para além dos países que já tinham metas e por vários motivos o principal motivo deles é que a gente não tinha evidências de que os países desenvolvidos que assumiram metas de redução de emissão dentro do chamado protocolo do Kyoto que eles estariam cumprindo com as metas as quais eles tinham se comprometido então a pergunta era bom se eles nem cumpriram e não estão se propondo a fazer um esforço muito maior por que nós vamos ter algum tipo de restrição do nosso lado então não havia ambiente para a gente falar de ter metas específicas de redução o que a gente fez no caso brasileiro e outros países fizeram depois seguindo o exemplo foi propor o seguinte se a gente a gente consegue representar o nosso esforço de reduzir emissões não a partir de um limite de quanto poderemos emitir mas a partir da demonstração de que nós seguiremos um rumo que vai emitir menos do que emitiria caso nós seguimos no curso comum que a gente chama de desvio de tendência e aí foi o que a gente conseguiu naquele momento então naquele momento foi importante mostrar que o Brasil podia ter uma trajetória de emissões diferente da trajetória de emissões que ele estava predestinado a ter porque vai aumentar porque vai incluir mais gente vai emitir mais então para aquele momento foi muito bom foi muito importante até a meta de São Paulo é mais rigorosa nesse sentido porque a meta de São Paulo ela é uma redução sobre uma emissão passada ou seja ela reduzir 20% em relação a 2005 ela é muito mais rígida nesse sentido embora no montante ela é muito parecida a meta federal é reduzir 37% mais ou menos em relação a tendência até 2020 que se você fizer a conta dá uma redução de alguma coisa como 10, 15% em relação a 2005 então mas o momento que nós estamos hoje é totalmente diferente porque o momento que nós estamos hoje é o seguinte não importa o seu desvio não importa você dizer olha eu se não fizer nada eu vou emitir esse montão aqui mas se eu fizer alguma coisa eu vou emitir menos está ótimo legal muito bom mas é o seguinte o mundo não pode emitir mais do que tanto então eu preciso saber não importa a conta que você fez qual que é o desvio mas assim quanto então você vai emitir em 2030 quanto você vai emitir em 2050 o número quanto que é a redução em relação a gente não importa muito o que eu preciso saber é quanto você vai emitir qual é a fatia do bolo que você vai precisar esse é o debate que está em curso agora no Brasil então nós temos hoje aberto um processo de consulta com o Itamaraty vai tomar todo esse ano para formar a posição brasileira que é a nossa oferta de compromissos para redução de emissões a ser apresentada no próximo ano com um grupo de pessoas que trabalham com o Observatório do Clima a gente fez um exercício para propor isso para o Brasil então qual seria um número razoável que não é um número assim ah vamos calcular o quanto a gente acha que é possível e a gente dá esse número a partir de um outro raciocínio que é quanto que o Brasil precisa contribuir quanto que é razoável que seja a contribuição do Brasil e depois a gente faz a conta de como é que chega lá mas a gente tem que se nós estamos sérios com os dois graus é isso que tem que ser feito então nós propusemos que o Brasil em 2050 ele não emita mais do que duas toneladas por habitante o mundo vai ter que estar próximo de um então vamos assumir que os países mais desenvolvidos vão estar mais próximos de zero e que os países em desenvolvimento talvez tenham um pouco mais de espaço ainda mas seguramente não vai dar para ser mais de dois então nós estamos cravando que a nossa meta não deveria ser nossa meta precisa ser emitir no máximo meia gigatonelada 500 milhões de toneladas que seria mais ou menos duas vezes a população em 2050 e propusemos como nós estamos hoje em 1.5 propusemos que o meio do caminho que é 2030 seja o máximo de uma gigatonelada daí sai um número que vocês vão ver muito falar nos próximos meses porque isso vai ser bastante debatido essa proposta de que o Brasil hoje é 1.500 que a gente baixe para uma gigatonelada e baixe para meia gigatonelada em 2050 e aí o exercício é o contrário como é que a gente faz para se encaixar nesse orçamento para que esse compromisso possa ser um compromisso válido se o Brasil propõe isso o Brasil que é um país em desenvolvimento grande potencial de crescimento mas que tem muitas possibilidades se o Brasil lidera e propõe isso ele cria um constrangimento para que outros países que serão são ou serão grandes emissões façam compromissos de uma magnitude similar e é isso que a gente precisa para ter um acordo global de clima a gente vai ter os Estados Unidos precisa ter a China precisa ter a Índia vai precisar ter a Nigéria vai precisar ter a maioria dos países africanos que são os que emitem muito pouco hoje mas vão emitir muito depois precisa ter a Indonésia precisa ter o Canadá precisa ter o Japão com muita ambição então eu acho que o papel do Brasil é um papel e é isso que é liderança para mim liderança internacional não é lá se a gente vai resolver o conflito de Israel nesse momento porque a gente não vai liderança internacional nesse caso para o Brasil o Brasil pode ser o protagonista deve ser o protagonista propondo de uma forma objetiva um raciocínio que não importa está ótimo que a responsabilidade histórica foi muito importante a gente não está abandonando a ideia da responsabilidade histórica vamos arrumar um jeito de que os países mais desenvolvidos coloquem mais recursos para viabilizar essa transição nos países em desenvolvimento mas a gente acredita que nós podemos fazer esse esforço um esforço grande importante e assumir uma meta bastante ambiciosa é o nosso desafio aliás é uma boa pergunta a fazer para os candidatos quem toparia ter uma meta que seja ambiciosa o suficiente ou se o seu plano é só ficar amarrado as responsabilidades históricas dirá muito sobre os candidatos boa noite eu sou o João diretor educacional aqui da rede municipal de Campinas e a minha preocupação dentro desse discurso muito importante e atual e preocupante para todos nós essa questão do papel do Estado do governo na conscientização de toda a população esse papel do Estado é prepoderante muito importante para que se atinja a todas as classes sociais vemos que todas as classes de uma forma ou de outra participam na emissão de gases todas apesar que a classe alta muito mais a média um tanto e a baixa um outro tanto mas como atingir uma conscientização para atingir todas essas classes principalmente a classe mais baixa a média a essa questão da emissão desses gases eu acho que passa um pouco por uma coisa que a gente conversou que falamos na primeira pergunta na primeira intervenção sobre esse tema de como a gente se relaciona com com as nossas coisas do dia a dia então a gente tem dificuldade de valorizar o simples então começa por aí mas eu costumo dizer que o que a gente precisa aprender a demonstrar e aí eu acho até que esse trabalho feito no planeta sustentável é muito importante em relação a isso que é como a gente transmite a ideia de que o sustentável na verdade ele é o mais legal que o sustentável é vai ser muito mais legal o mundo sustentável na verdade a gente quer viver num mundo que tenha cheio de lixo na rua tudo poluído né com não tem uma sombra e quando você quiser ir num parque vai ser num sei lá com respeito num jardim guardado em algum lugar que não tem uma paisagem pra gente ver não é verdade? então é um mundo Blade Runner né é um mundo não é não é aquele futuro que a gente quer né então o futuro que a gente quer é um futuro muito mais legal eu acho que é talvez é um desafio a gente a gente hoje tem a tendência e a gente vê isso no discurso público e privado de achar que a questão da sustentabilidade ela é um conjunto de restrições então você faz as coisas assim ah eu quero fazer isso 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 mas eu tenho que estar de acordo com as regras ambientais ou com as restrições ambientais é tudo tratado como restritor e não como a motivação para né então eu eu acho que talvez né é um pouco parecido você vê como é planejamento de energia né como é que se fala planejamento de energia você define o quanto você precisa de demanda de energia calcula lá demanda ah porque as pessoas vão consumir isso aqui não sei o que mais ou menos assume que a eficiência vai melhorar muito pouco mas vai aumentar o consumo tem que ter uma margem né porque não pode faltar e aí você diz pega no seu sistema tudo que pode ser tudo que pode ofertar de energia e pergunta quais são as restrições ah tem alguma restrição ambiental ah tem essa essa e aquela e como é que você decide qual opção que você vai ter na matriz energética preço você me dá aí o que tiver melhor o menor preço para garantir essa demanda com essas restrições que a gente vai colocar aqui que vão ser do licenciamento e tal por que a gente não toma decisão sobre isso de uma forma um pouco mais flexível por exemplo a gente podia dizer o seguinte para o sistema para o modelo que está rodando olha roda aí me busca todas as melhores opções as opções que a gente tiver que tenham todas as opções possíveis que tenham que estejam entre o menor custo e alguma coisa como até 20% mais do que o custo do que o menor custo com a banda dentre essas escolha aquela que me traz o melhor benefício social e ambiental porque eu não faço isso porque não dá para fazer não dá tem um aluno de pós-graduação lá da Universidade Federal do Rio que é funcionário da EPE empresa de planejamento energético que trabalhava na unidade que faz o planejamento energético e ele resolveu fazer isso ele fez um exercício que foi rodar todo o sistema de planejamento energético o plano decinal de energia só que em vez de colocar os critérios ambientais como os restritores ele colocou os critérios ambientais como fatores de decisão do modelo e que era isso não foi nem 20% era de todas as opções com até 5% de distância do preço mínimo me dê a que dê o menor por exemplo as menores emissões de gás de efeito estufa isso já porque toda a parte técnica já está vencida quando chega nessa parte do modelo e não é que tinha a opção que dava 40% a menos de emissão com 5% de diferença no preço e o mais interessante em média do preço que é planejado a energia no plano decinal que foi aquilo que foi utilizado como fator de decisão o preço que você obtém da energia real quando o plano é implementado é 30% 40% ou mais do que aquele preço ou seja não faria nenhuma diferença você ser mais flexível ali para poder se planejar então essa ideia é uma ideia fundamental que é a gente deve visualizar e olhar para a sustentabilidade não como um restritor mas como um fator de decisão porque é onde a gente quer chegar e talvez a forma de resumir isso é o seguinte a gente não deve colocar a sustentabilidade como um item como uma espécie de um qualificador de um processo ela é substantivo ela é princípio então eu não relativizo liberdade não é verdade? a gente não relativiza liberdade num país como o Brasil a gente não relativiza democracia democracia não estou aqui ah é democracia mas também podia ser uma ditadurazinha e tal não a gente é muito claro isso é um princípio liberdade de imprensa a gente relativiza? não a gente quer falar de liberdade de imprensa tal como ela é a gente não vai relativizar uma discussão sobre escravidão não tem a menor possibilidade de a gente relativizar isso está certo? mas a gente fazia isso há um tempo atrás eu lembro que no momento da discussão do código forestal eu peguei jornais lá de 1890 1880 e tal e mostrava os editoriais que eram editoriais tendências e debates digamos assim da época dos prós e contras de acabar com a escravidão não porque tem um impacto econômico problema da propriedade não sei o que é uma discussão que se você ler elas como é que é possível que alguém está discutindo isso mas é isso que a gente está fazendo com sustentabilidade a gente está tornando eu não estou dando o mesmo peso para as duas coisas mas a ideia de que sustentabilidade é uma coisa que tem que estar no nível dos princípios se você toma isso como princípio de que ser sustentável é um princípio a gente tem que conseguir se encaixar nesse princípio e organizar para esse princípio você muda a forma de tomar decisões e aí eu acho que é um pouco da história com educação por exemplo o papel de educação então para algumas coisas elas já estão sendo absorvidas assim muito devagarzinho mas absorvendo a questão da relação de criança com água hoje é muito diferente da relação do adulto com água é facinho você vê uma criança de 3, 4 anos te dando bronca por causa da torneira aberta porque está entrando no outro raciocínio mental assim como uma criança uma criança hoje de até 5 anos qualquer superfície de tela para ela só faz sentido esse objeto tela se ele for uma coisa que você possa botar o dedo se você não botar o dedo é uma outra coisa meio inútil que eu mais ou menos não é para que isso então assim tem um pouco essa essa coisa para ser absorvida então acho que tem um papel aí fundamental e como a educação está muito ligada com a questão pública é absolutamente fundamental Tasso boa noite obrigado por colocar de uma maneira tão fácil um assunto tão árduo como sempre e uma perguntinha para finalizar de 50 gigatoneladas que é o seguinte só fazendo um comparativo Copenhague COP15 que foi aquela grande decepção a gente tinha um cenário político global completamente diferente do que a gente tem hoje então lembrando que a gente não teve apoio nenhum dos Estados Unidos e agora tudo leva a crer que a gente vai ter um peso forte deles lembrando que por conta de shale gas e outras iniciativas as emissões deles estão caindo bastante e o governo Obama assumiu várias metas interessantes então com relação aos Estados Unidos eles já estão entrando no jogo muito fortemente China idem em muito pouco tempo eles passaram a gerar muita energia renovável e não só gerar para o próprio país mas se tornaram os maiores produtores de equipamentos para a energia eólica produção de energia solar também e por conta disso eles começaram a fazer acordos acordos bilaterais então China e Estados Unidos França e Estados Unidos França e China e a pergunta é a seguinte ano que vem a gente tem Paris então a COP21 onde vai sair um novo necessariamente é o deadline um novo acordo climático e o que eu queria saber agora lembrando outra coisa que 2008 e 2009 por conta da crise o mercado global de carbono praticamente colapsou outra coisa bastante interessante é que a época a gente não tinha tantas iniciativas regionais até mesmo municipais então em nível de Estado país municípios e hoje a gente tem várias outra coisa bastante interessante que o mercado era completamente focado em campaign trade e hoje ele está muito focado em imposto sobre a emissão de carbono então vários países hoje não só países mas também Estados e municípios já tem uma taxação do carbono então a pergunta que é bastante fácil aí qual que é a tua expectativa para 2015 você acha que a gente vai sair com mecanismo de mercado você acha que os os acordos eles vão se dar no sentido de decisões de Estado de fato e o que esperar de 2015 a gente vai sair com alguma coisa bastante efetiva ou vai ser outro fracasso como 2009 dá para fazer várias leituras para isso mas eu diria o seguinte primeiro que não é que tem uma coisa ou outra no caso por exemplo das soluções de mercado ou de governo como eu falei para que exista um mercado que funcione em larga escala ele precisa ter uma regulação que oriente você não gera um mercado em coisas como essa se você não tiver regulação então quer dizer se não tiver uma regra que define que você tem um limite para emitir você não gera valor para o carbono o carbono passa a ter valor no momento que você ou que você deu um valor para o carbono por taxa de qualquer maneira você criou algum tipo de regulação é difícil você imaginar que vai ter taxa em larga escala no mundo se ela for uma coisa feita unilateral porque quando um país faz isso unilateralmente ele está criando um problema de competitividade do seu próprio indústrio então ele precisa essas coisas vão ser acordadas é difícil você concordar em retirar subsídios de combustíveis fósseis que é a nossa medida mais urgente a gente hoje tem em combustíveis fósseis no mundo por ano cerca de meio trilhão de dólares de subsídios o que a gente quer colocar no fundo verde que é o fundo de investimento em novas tecnologias e para transição é 100 bilhões por ano então bastava reduzir reduz um pouco dos subsídios que a gente poderia resolver o problema do investimento mas você não consegue fazer isso unilateralmente se você não tiver um sinal de que isso vai ser acompanhado por todos os pares esse é um pouco da onda então para que a gente tenha o funcionamento de mercados de carbono por exemplo ou para que a gente tenha transformações no sistema de subsídios e incentivos ou tejam recursos e incentivos e tal você precisa ter sinais de que globalmente essas coisas vão funcionar de alguma maneira acordada então não existe a possibilidade de a gente conseguir resolver o problema através de mercado se não houver uma regulação associada a ela e a regulação nesse caso que seria uma regulação local em geral as regulações que fazem funcionar elas acontecem localmente localmente nos países elas só vão acontecer se os países tiverem claro de que isso não está envolvendo um problema de competitividade a tal ponto você não está criando uma distorção muito grande então essa é a cadeia que a gente tem hoje e de uma compreensão clara sobre isso então aí você vai falar mas existem os mercados voluntários de carbono existem mas só existe o mercado voluntário de carbono onde existe a expectativa de que em algum momento isso vai se tornar obrigatório é isso que alimenta o mercado voluntário quer dizer eu na expectativa de que em algum momento eu vou ser cobrado para das minhas emissões então eu vou comprar aqui carbono já vou começar a me posicionar vou começar a produzir meu projeto etc pensando nesse mercado futuro então esse é um pouco do dilema então hoje o que a gente vê e essa que eu acho que é a diferença fundamental é a seguinte para que eu tenha um acordo eu preciso ter esse entendimento de que o acordo é necessário primeiro eu só vou querer ter esse acordo entendendo que ele é necessário primeiro se eu compreender como é que ele afeta lá atrás né esse problema da regulação do funcionamento da economia e tal de um lado e de outro lado se eu tiver a clara compreensão de que o problema é de tal natureza de que eu tenho que chegar a este acordo eu esteja convencido disso quem senta na mesa para negociar são os representantes dos países que são as chancelarias etc seguem a ordem e a lógica dos países mas a forma como eles se subsidiam para tomar as decisões tem muito a ver com como se comporta da sua sociedade em sociedades em que a sociedade civil é muito organizada e forte tem uma importância em todos os lugares o setor econômico indústria serviços etc é muito importante e depende também da forma como os países são organizados o que pensa os governos regionais e os governos locais também tem importância mas a confluência disso é que faz você tomar as decisões a mudança fundamental que a gente tem de 2009 para a pandemia para cá 2009 a gente já estava numa transição mas agora isso ficou muito mais claro é que o setor empresarial econômico etc ele passou para a fase em que ele acha que isso realmente é um problema a ser solucionado mesmo em 2009 a gente tinha isso mas a gente tinha isso num nível de que eram lideranças nos setores nos países então você tinha no Brasil algumas lideranças tiveram iniciativas importantes que ajudaram o Brasil a ter uma meta mas você tinha ainda no establishment do setor empresarial brasileiro ainda uma resistência enorme que era no público eu ainda sou mais simpático mas no privado eu vou dizer que a gente não deve ter responsabilidade até em alguns lugares ainda permanece isso mas a mudança que a gente tem é que numa forma muito mais dramática a gente está tendo os sinais vindo do setor dos setores empresariais nas diversas áreas dizendo o seguinte olha nós estamos concluindo de que não tem jeito que no longo prazo esse troço tem que ser resolvido mesmo a gente tem que chegar em 2050 que isso resolvido isso vai ser uma tragédia esse troço vai causar problema para todo mundo as empresas de seguro que estão tendo enormes dificuldades de calcular como é que seguro vai funcionar agora porque os desastres naturais estão acontecendo a um ritmo oito vezes maior do que três décadas atrás e isso os caras medem porque ele mede em quanto é que está tendo de sinistro do seguro estão dizendo olha nós precisamos tratar desse tema porque a gente não vai conseguir lidar com a equação de seguro para isso precisa ser regulado precisa ter regulação o setor da indústria está dizendo o seguinte olha esse negócio quando houver a restrição ela vai bater sobre o setor de cimento siderurgia e energia de uma vez então esses setores estão dizendo o seguinte olha vamos começar a organizar esse negócio qual é o sinal que vocês vão dar na frente não vai chegar na frente e me dizer que eu tenho que reduzir tudo então eu preciso ter sinais agora então o que inverteu agora eu acho que eu até comentei isso numa outra oportunidade recentemente a gente teve numa reunião em Abu Dhabi que era uma preparatória para uma as próximas reuniões que nós vamos ter aí de alto nível sobre a questão climática e aí o 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 que é o o presidente da da Unilever e de uma das dessas coalizões de empresas que reúne talvez as 100 150 maiores empresas de produtos de consumo no mundo ele fez uma fala muito certeira lá se eu tivesse uma única bala uma única coisa para pedir para ser arrumada nesse próximo ano é o seguinte definam um preço para o carbono ele não estava querendo dizer assim quem apoia um preço carbono vale tanto vocês tem que criar condições para que esse tema esteja precificado porque o momento como ou seja tarifa ou porque vai ter uma limitação de emissões ou porque vai ter a possibilidade de você transacionar os seus direitos de emissões vocês definam mecanismos para isso porque não tem como a indústria e a economia se mover e se organizar se ela não souber onde é que está esse preço é assim que ela vai se planejar é assim que ela vai escolher se ela vai fazer uma coisa que é com maior ou menor emissão se tiver preço eu consigo calcular quanto é que isso vai estar afetando a minha competitividade então eu acho que a gente nunca tinha chegado nesse ponto num ponto em que há uma transição no setor econômico que muda de entendimento e essa sim tem um poder de transformação muito grande eu sempre digo que essas coisas sempre tem os seus tipping points então no momento em que a curva começar a virar e aí nos Estados Unidos está passando por esse momento agora em que eles descobriram um jeito de começar a reduzir as emissões então eles vão começar a apontar para baixo se você dá um empurrão qual é o empurrão você dá um empurrão que diz assim para quem conseguir reduzir mais todos os benefícios para quem não consegue reduzir ou está reduzindo pouco nós vamos dar umas chicotadas cria algum tipo de punição você vai empurrar a ladeira abaixo as emissões porque o sistema começa a funcionar e trabalhar para poder ser a sua competitividade também está relacionada a isso então a gente não chegou nesse ponto em que a gente gera a ladeira abaixo mas se a gente for capaz de nos próximos 5, 6, 7, 8 anos começar a fazer essa curva para começar a girar para baixo a gente desce a ladeira abaixo é como caiu o desmatamento como a gente pode fazer com outras coisas como explodiu a energia solar e tal então eu sou muito otimista eu acho que o ano que vem outro fator importante é que esse ano a gente não vai esperar chegar no final do ano para poder ter um texto sobre um possível acordo a proposta do acordo vai ser assinada o ano que vem em janeiro ela vai estar colocada na mesa e aí nós vamos ter o ano inteiro para debater em cima desse acordo e ver se a gente consegue chegar nesse acordo eu acho que isso é uma coisa importante outra é o nível de consciência na opinião pública americana mudou também faz muita diferença e na opinião pública europeia que era uma preocupação porque estava caindo o nível de preocupação ele estancou e voltou a crescer um pouquinho então digamos a gente vai estar num momento bom e vai lembrar o seguinte embora todos os problemas que a gente está tendo hoje no mundo nesse momento guerra ebola essas coisas todas a gente em 2009 estava no fundo do posto depois da crise de 2008 e isso naquele momento não foi ninguém lembra de falar que não chegamos a um acordo de 2009 por causa da crise de 2008 esse não era um issue naquele momento não era o tema eu também acho que não será o tema no momento que a gente tiver mesmo que tomar uma decisão sobre um tema tão planetário e um aumento e um aumento e um aumento roo